Em Efésios 2, versículo 2, nós vemos sobre o príncipe deste mundo. Satanás é o príncipe deste mundo. Como vamos entender isso? Muitas pessoas ainda têm a ilusão de que este mundo que vivemos, o mundo, este planeta, seja como você possa dar o nome, essa sociedade, esse mundo que nós vivemos, ainda vai mudar para melhor. Existem várias pessoas de várias religiões que você vê por aí que falam que o mundo vai passar por uma mudança e este mundo vai ser feliz. As pessoas vão viver bem, vai ser um mundo de paz. Mas Jesus não disse isso. As pregações de Jesus, você ver o Evangelho, você ver a Palavra de Deus, não é isso daí não. Infelizmente, nós temos que cair na realidade. Este mundo jaz do maligno. Por quê? O príncipe deste mundo é Satanás. Por quê? Porque as pessoas estão seguindo as suas ideias, seguindo as suas influências. O mundo caminha nas trevas. O mundo caminha nas trevas. Cada dia que passa, ele mergulha mais nas trevas. Nas trevas do pecado, nas trevas da inveja, da ganância, da guerra. O mundo está fadado à destruição, porque constantemente o mundo se afasta de Deus. E este mundo está fadado à destruição. Aí muitas pessoas falam, mas você não é otimista? Você não tem esperança neste mundo? Não, eu não tenho esperança no mundo. O cristão, de verdade, tem que ter esperança em Deus e esperança que ele vai chegar ao céu. A nossa pátria é o céu, não é aqui. Iluda-se quem pensa que este mundo ainda haverá paz neste mundo. Não haverá paz no mundo. Haverá paz com Deus, espiritualmente, no céu. Se você observar bem as leituras, saber, compreender, este mundo está fadado à destruição. Mesmo que haja uma paz e segurança, como até diz nas escrituras, será uma paz e segurança forçada, como um bando de escravos, um bando de pessoas manipuladas. O futuro não é bom. O futuro reserva coisas que não são boas para quem serve a Deus, para quem tem a sua mentalidade em Deus. Nós temos que ter a nossa esperança em Deus. Pregar o Evangelho, pregar a boa nova. Não espere nada deste mundo aqui. O mundo que eu falo é o mundo como um todo. O mundo político, o mundo que a gente vê por aí, através das redes sociais, através da televisão. Mas preserve a sua fé, a sua felicidade está em Deus. Tanto aqui, na sua vida cotidiana, na sua família, no seu trabalho, você pode, muito bem, pedir para Deus um bom trabalho, uma vida melhor, uma casa. Mas colocar na sua cabeça de que isso não é o mais importante. Na palavra de Deus fala, buscai primeiro as coisas do alto, buscai primeiro o reino de Deus, e o resto lhe será acrescentado. Pregações diferentes dessas, não acreditem, porque não haverá paz, não haverá um salvador que vai colocar paz aqui neste mundo. Na Bíblia, a gente vê quem é esse salvador que vai trazer a paz neste mundo aqui físico. Jesus é o nosso salvador e vai trazer a paz para nós, para quem o seguir. Mas nós vamos ter paz no céu. Nossa pátria não é aqui. Você pode não concordar comigo, existem muitas crenças, muitas pessoas católicas que acreditam de uma outra forma. Eu respeito, mas Jesus nunca disse que seria fácil. Jesus nunca disse que segui-lo seria fácil. Jesus sempre foi muito duro, muito falou a verdade sem passar a mão na cabeça. Jesus falou, tome a sua cruz de cada dia e me siga. O que ele falou? Que muitos seriam perseguidos por causa do meu nome. Muitos perderiam a cabeça. Você pregar a palavra de Deus de verdade, você pode morrer. Dependendo do lugar do mundo que você esteja, você pode perder sua cabeça, você pode morrer queimado, você pode morrer fuzilado. Então, seguir a Deus não é fácil, como muitos querem pregar. Como as pessoas do mundo querem pregar o mundo maravilhoso. Não, servir a Deus é difícil, mas é recompensador. Você vai receber sua recompensa no céu e também durante sua vida. Muitos livramentos. E não pense também, muitas pessoas pensam que servir a Deus você não vai sofrer. Você vai ser poupado de sofrimento. Não, muito pelo contrário. Dependendo de como você serve a Deus, do que você fala, do que você faz, você pode sofrer bastante. Mas esse sofrimento, você vai ser recompensado. Assim como os santos, como os mártires, como os apóstolos. É o bom combate. Como São Paulo fez, como São Pedro fez. É o bom combate. Para alguns o sofrimento é maior, para outros é menor, mas é difícil. Ser cristão, de verdade, é difícil. Então, vamos nos conscientizar de que nada é fácil. E que a nossa pátria é o céu. Quem nos salva não é político, não é líder religioso, e sim Deus. E sim Jesus Cristo que nos salva. Então, seguimos os passos de Jesus. Amém? Então, é isso. Logo mais à noite, no dia de hoje. Hoje, dia 19 de julho de 2022. Às 8h30 da noite, eu vou estar com o meu irmão Tarcísio. Numa live muito especial, falando sobre o livro do Padre Gob. Sobre as aparições de Nossa Senhora ao Padre Gob. Quem puder, dá lá uma força, assista. E será muito bom. Então, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.